Fala pessoal, aqui quem fala é o PH para mais um vídeo aqui do canal PH Tutoriais E neste vídeo pessoal, vou falar para vocês sobre o calendário de novembro do Bolsa Família Isso mesmo, todas as datas de pagamentos, as antecipações que ocorrerá neste mês de novembro E todos os benefícios que compõem o mês de novembro do Bolsa Família Pessoal, vou falar também dos desbloqueios unipessoais que estão acontecendo Estão também previstos para acontecer no mês de novembro E os novos bloqueios que o governo já informou que também vai acontecer no mês de novembro Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Social tem um calendário Para quando vai bloquear e quando vai cancelar as pessoas que estão com inconsistências cadastrais Ou que foram convocadas pelo CRAS A mensagem no Bolsa Família, no aplicativo, para atualizar o seu cadastro E não fizeram esta atualização E pessoal, já peço então apoio de vocês Fortaleça o nosso trabalho com o seu joinha Caso não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações Sem muita enrolação, como vocês sabem, eu vou direto ao ponto Vem comigo para todas as informações deste mês de novembro Pessoal, é o seguinte, mês de novembro está programado O governo tem uma lista, um calendário para bloqueios e cancelamentos No dia 28 de novembro vai ocorrer cancelamentos de pessoas que foram convocadas para atualizar o seu cadastro E não o fizeram Pessoas que estão convocadas aí com o prazo definido A maioria dos bloqueios agora, o governo dá um prazo lá no aplicativo Quando você recebe a mensagem que foi bloqueado Aparece lá uma data limite para você buscar o CRAS Ou o posto de atendimento responsável da sua cidade Para atualizar o seu cadastro Você não fazendo isso até a data que está estipulada Você vai ser cancelado E neste mês de novembro, o cancelamento ocorrerá no dia 28 O governo já informou aí, através do seu calendário, que no dia 28 Milhares de pessoas serão canceladas Tá certo? E bloqueios? Os bloqueios continuam acontecendo O governo faz a averiguação do cadastro de todos os beneficiários Todos os meses E uma coisa importante, pessoal As pessoas acham que todos os meses são avaliados apenas os unipessoais Pessoal, por mais que o governo foque nos unipessoais Não é só os unipessoais que o governo averigua todos os meses A averiguação é em todos os beneficiários Muitos, inclusive, neste mês de outubro foram bloqueados E não eram unipessoais Agora, no mês de novembro, mais bloqueios ocorrerão Ao finalizar a folha de pagamento no dia 10 de novembro Muitos bloqueios ocorrerão O governo já informou que muitas inconsistências foram encontradas E o bloqueio finaliza após o fechamento da folha de pagamento Do mês subsequente Ou seja, do mês de novembro agora Então, fiquem atentos Se você teve alguma alteração na sua composição familiar Procure imediatamente o CRAS para atualizar o seu cadastro Como assim mudança na sua composição familiar? Alguém passou a morar com você? Alguém deixou de morar com você? Alguém que não tinha renda passou a ter uma renda? Pessoal, atualize o seu cadastro Por quê? A pessoa, às vezes, alguém começa a receber na família E fala, eu não vou atualizar porque senão vou perder o benefício Só que pode ser pior O governo consegue, na averiguação mensal Com a base de dados que ele tem Detectar essa nova renda de um familiar seu, por exemplo E aí você é bloqueado ou cancelado de uma vez só Então, antes que isso aconteça Você antecipa e vai e faz a sua atualização É melhor do que você ser pego de surpresa Ser bloqueado ou até mesmo cancelado Que é o que ocorre em vários casos Tá certo? Então, dito isso, pessoal Dia 28 de novembro Bloqueios e cancelamentos De quem esteve o seu prazo ali Para atualizar e não fez Essa atualização E a partir do fechamento da folha de pagamento No dia 10 de novembro Muitos novos bloqueios por inconsistências cadastrais Tá certo? Dito isso, pessoal O governo, na última semana Nas últimas semanas Vem liberando Uma notícia boa, finalmente Desbloqueando milhares de pessoas Que estavam aí bloqueadas Após realizarem a atualização cadastral E este desbloqueio resultou Em diversas parcelas retroativas Isso mesmo O governo contabilizou aí Não contabilizou o número de pessoas Que foram desbloqueadas Mas contabilizou o número de parcelas retroativas Mais de 700 mil parcelas retroativas pagas Nestas últimas duas semanas Isso mesmo Então pessoas que tiveram seus pagamentos desbloqueados Receberam pagamentos atrasados De dois a três meses Então tem pessoas recebendo aí Mais de três a quatro mil reais Aí neste mês agora de outubro De pagamento retroativo Tá certo? Então novamente para reforçar A pessoa que ela é bloqueada Faz a atualização Se ela demorar dois a três meses Para voltar a receber Ela recebe todas as parcelas retroativas Uma mudança muito importante também É que agora a partir de outubro A pessoa que foi bloqueada E ficou sem receber dois, três meses Não vai mais precisar Ir na Caixa Econômica Federal Para sacar esses valores retroativos Antes de começar o pagamento Do mês vigente Vai aparecer lá no seu aplicativo Crédito em Conta E você vai ter todos os pagamentos Retroativos disponíveis Para você É uma grande novidade Para descongestionar aí As agências da Caixa E não precisar aí Que o cidadão compareça Para receber as parcelas retroativas Vamos dar um exemplo para vocês O pagamento de novembro Vai começar lá Para o dia 18 Eu vou apresentar o calendário Já para vocês aqui na tela Antes de começar o pagamento de novembro Se você foi desbloqueado No dia 10 Que é quando fecha a folha de pagamento No dia 10 de novembro Antes de começar o pagamento É provavelmente uma semana Após a folha de pagamento Ser liberada Você viu que você foi desbloqueado Você vai receber todos os pagamentos Retroativos em crédito em conta Vai aparecer lá a mensagem No Caixa Tem Crédito em conta E vai ter todos esses pagamentos Retroativos disponíveis Para você Sem você precisar ir na Caixa Em lotérica Sem você sair de casa Pelo próprio aplicativo Do Caixa Tem Uma outra grande novidade Também que está disponível Que começou agora em outubro É um novo benefício adicional Benefício adicional nutrizes Se você tem um bebê Não precisa ser você O responsável familiar A pessoa que fez o cadastro Do Bolsa Família Qualquer pessoa da sua família Que tem um bebê De até 6 meses de idade Vai receber R$50 Adicional também A família Vai receber R$50 Adicional Por esse bebê De até 6 meses Vamos supor Que o seu bebê Ele fez 6 meses Vai fazer 6 meses Agora em novembro Você não vai receber Só uma parcela De R$50 Porque ele vai completar 6 meses E no próximo mês Já vai estar com 7 meses Não é assim Foi detectado Que o seu bebê Agora em outubro Novembro Que começou esse pagamento Ele está de 0 até 6 meses Vai receber 6 parcelas De R$50 Independente Se ele está com 1 mês 2 meses Ou 6 meses Vai receber 6 parcelas Porque são de 0 a 6 meses O bebê vai receber 6 parcelas De R$50 É muito importante isso É mais uma ajuda É mais um benefício adicional Corroborando com os outros Adicionais Que já temos De benefício do Bolsa Família Tá certo? Bom Dito pra vocês Das novidades Que eram muito importantes Vamos agora então Para o calendário completo Do mês de novembro Com as antecipações Que ocorrerá Neste mês Calendário na tela Pra vocês Pessoal Então esse aqui na tela É o calendário De novembro A gente sabe Que tem as antecipações De acordo com o final Do NIS Pra quem recebe Nas segundas-feiras Já disse pra vocês Isso diversas vezes Quem recebe Quando o pagamento cai Numa segunda-feira No sábado anterior O governo antecipa Então neste mês agora Como que vai funcionar O dia 17 Que recebe o NIS 1 Vai cair Numa sexta-feira E aí No dia 18 O NIS 2 Já recebe O NIS 2 Está marcado aqui No dia 20 Que é uma segunda-feira Mas o governo Vai antecipar o NIS 2 Para o sábado Dia 18 Tá certo? Aí o NIS 3 Dia 21 de novembro O NIS 4 Dia 22 de novembro NIS 5 Dia 23 de novembro NIS 6 Dia 24 de novembro E aí pessoal O NIS 7 A mesma coisa pessoal O NIS 7 Que receberia No dia 27 de novembro Vai receber aí No dia 25 de novembro Que é um sábado Tá certo? E aí depois O NIS 8 Dia 28 de novembro NIS 9 Dia 29 de novembro E finaliza No NIS 0 Recebendo No dia 30 de novembro Então as antecipações Neste mês agora De novembro Está por conta Do NIS 2 O NIS final 2 Que recebe No dia 18 de novembro E o NIS final 7 Que vai receber No dia 25 De novembro Tá certo? Lembrando que as antecipações É só pelo Caixa Tem Tá certo? Pessoal Não adianta chegar No dia 18 Por exemplo O NIS 2 Que quiser ir lá na Caixa Sacar Não funciona assim É só no Caixa Tem As antecipações Então NIS 2 E NIS 7 Vai receber antecipado Neste mês de novembro Certo pessoal? Então é isso que eu tinha Para passar para vocês A atualização completa Para vocês Do mês de novembro Lembrando outra coisa Neste mês de novembro Não tem pagamento Do auxílio gás O auxílio gás Foi pago agora em outubro Então em novembro Não tem pagamento Do auxílio gás O auxílio gás Volta em novembro Tá certo? E uma novidade também É que o governo Todos os meses agora De repente Começou a incluir Mais famílias Do Bolsa Família Para receber o auxílio gás Todos os meses Estamos vendo Novidades De pessoas que foram Incluídas Para receber o auxílio gás É uma grande novidade Esperamos aí Que no decorrer Dos meses aí Lá para Final do ano De 2024 Teremos aí A inclusão De todos os beneficiários Do Bolsa Família Recebendo o auxílio gás Tá certo pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado De todas as informações Se você curtiu Deixa o seu clique No gostei O seu joinha E comente abaixo Qualquer dúvida Que você tenha Sobre as informações Que foram tratadas Aqui neste vídeo Um forte abraço A todos Ative o sininho De notificações E até o nosso próximo vídeo Um grande abraço Fui Tchau Tchau Tchau